Pode morar aqui. Minhas laparinas. Um, dois, um, dois, três, quatro. É só bater. Mais uma vez. E eu já coloquei. Um, dois, três e... Pequena pausa. As minhas laparinas com banda. Um, dois, um, dois, três, quatro. É só bater. Mais uma vez. Espera um pouco. Eu já coloquei. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 1, 2, 3, 4 Tem fogo nos olhos 1, 2, 3, 4 Mais uma vez Solo, guitarra 1, 2, 3, 4 Continua o solo Continua o solo Eu sinto tanta saudade Continua o solo Eu já coloquei Sai bateria Ministração livre 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Administração livre. Volta a banda. 1, 2, 1, 2, 3 e... Tem fogo. 1, 2, 1, 2, 3 e... 4... Mais uma vez. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3... 2, 3 e... 1, 2, 3... Legenda Adriana Zanotto